E esses corpos embalados em contêine, já faz tempo não me enxergo mais contente Povo doente, a mente sente, horários frios, tempo sombrio Valores invertidos no Brasil, meu flow é ardente, talvez entende Coração sempre gelado, bagunçado, mecanismo de defesa, eu precisando de um abraço Me senti quente, vivo mais alegre, a minha gente, não se escuta nem se entende Eu precisei parar, se ouvi depois segui, canetando linhas short Eu falei de vidas mortas, peles retintam sangue, eu vivi além das notas Vermes não enxergo tanto, me sujeirei seus sapatos Ratos continuam, ratos se alimentando da sujeira, ainda há quem vai de embalo Ainda há quem vai de embalo